Fala galera sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou estar trazendo aí uma indicação de um game aí para a gente estar jogando no Linux mas antes disso também vou dar uma dica aí de como vocês podem estar ganhando para quem não tem ainda tá uma key aí para o CSGO tá é uma promoção que o Felipe tá fazendo aqui na página aqui do soneca place aí a pessoa cada pessoa pode ganhar até duas entradas a é bem simples galera para tá se inscrevendo tá vai estar aqui no no glim.io aqui vocês vão ter esse telegram eu não paro de gritar aqui no fundo e basta se inscrever aqui no no twitch tv dele também curtir a página do facebook automaticamente vocês já vão tá é concorrendo aí então quem quiser aproveitar links na descrição para você está concorrendo com aqui beleza e o jogo que eu vou estar trazendo para vocês aqui galera é esse jogo aqui algumas pessoas devem conhecer a deixa até fechar aqui um pouco de jeito colocado no mundo Rules of Survival que é um game de FPS para Android tá que é um um game também que pegou embalo aí também da dos famosos aí do do Pugby e também do do Fortnite né então pegou carona aí tanto que tem aqui os genéricos dele as outros games relacionados que é o Garena Free Fire tá que se eu não me engano concorrente direto aí e é um jogo de tiro também foi uma dica dada pelo Esdras tá obrigado Esdras pela dica já era para mim ter feito isso aqui há muito tempo eu testei esse jogo já tem mais de 20 dias e tô aqui enrolando para fazer isso aqui quero ver se eu posso no máximo amanhã no dia 22 isso aqui se não no máximo dia 23 para não ficar muito desatualizado bom galera então o game é feito para Android tá alguém muito legal porém ele tem uma versãozinha de PC também tá bem legal para caramba aqui a basta entrar na página oficial aqui ou vocês podem acessar diretamente também do game também vai ter o link tá no Android é simplesmente pode clicar aqui para baixar ou vir aqui escanear tá sobre a instalação deixa eu já fechar isso aqui não vou precisar disso aqui agora instalação é bem simples galera eu utilizei o Lutris aqui tá criei um um prefixo manual é antes que alguém pergunte do Fortnite tá aqui ó eu ando fazendo testes aqui no Fortnite eu cheguei a iniciar o jogo tá cheguei a conseguir acessar o lobby porém saiu mais atualizações aí do do anti-cheat aí se eu não me engano o nome do do anti-cheat desse jogo e tá bugando aí eu tenho acompanhado a galera tá tentando entrar em contato com o suporte do do game para ver se consegue uma exceção no Ainu se consegue alguma coisa para tá fazendo alguma regrinha para não reconhecer o Ainu como um possível antigo como possível trojan aí ou uma tentativa de hack beleza então assim que eu tiver uma novidade eu vou estar trazendo para vocês vamos lá falar do jogo aqui rapidinho olha galera o jogo é simplesmente vocês vão criar um prefixo manual tá eu já fiz vídeo sobre isso vou pôr na descrição para vocês mas é bem simples tá é só criar o automaticamente aqui a o o prefixo de vocês indicar onde que vai estar o executável e mandar rodar não tem nenhum segredo não eu já tenho aqui o 3.8 tá mas eu tô rodando 3.7 eu não vou mudar no momento aqui não para não acontecer alguma coisa que eu não cheguei a testar o 3.8 mas podem pôr sem medo aí que não vai ter grito vamos iniciar o jogo aqui para vocês verem olha aí ele já tá iniciando tá ele já tá todo atualizado aqui vou tá mostrando para vocês que agora com ele vai iniciar olha só assim que nós iniciarmos o jogo galera ele vai cair nessa tela aí para poder fazer o login no jogo você tem três opções para tá logando tá que é o a com a conta do google com a conta do facebook ou vocês vão poder utilizar nessa janela aqui um que o ar code que tem que ser escaneado direto pela tela do aplicativo tá eu vou colocar um videozinho rapidinho mostrando para vocês como é que faz enquanto carrega aqui é bom galera então estou colocando para vocês em baixa ea telinha do meu celular tá pra vocês verem como é que está funcionando tá é eu vou mostrar que agora que bem no canto direito aqui para vocês no canto inferior direito vai ter um como é que eu vou dizer um quadradinho com um risquinho no meio que parece um ícone de escane tá assim link do pc tá de o pc vocês vão clicar ele vai abrir a tela que descansa vendo lá vai ficar escaneando vocês vão vir aqui no monitor do computador de vocês também aqui ó olha já conseguiu pegar aqui o meu já eu acho que eu já conseguiu pegar tá vendo aí calma essa tela a gente confirma o login e olha lá vai dar um scan sucesso e boa olha lá ele é um pouco o internet está um pouquinho lenta aqui hoje tá não está colaborando muito olha aí já passou da tela de login bom pessoal então daqui pra frente a gente pode fazer o seguinte também a gente pode maximizar aqui tá deixa eu fazer isso olha aqui eu já tô na eu não que deixa eu voltar então essa tela inicial tá aqui em cima nós vamos ter as configurações de música volume microfone essas coisas o gráfico aqui também tem excelente balanceado a gente vai tá em excelente acho que eu posso deixar isso aqui aqui tem as opções de controle avançado aqui vai tá eu não faço nem idéia o que tem que fazer aqui tá mas eu não vou me estender muito aqui não bom que a área onde a gente vai personalizar o personagem tá como eu não cheguei a brincar para poder tentar personalizar nem nada não vou manter padrão assim mesmo só pra vocês verem que a idéia que é só demonstrar que o jogo tá rodando tá vamos ver agora se a gente vai conseguir entrar aqui nos servidores que todas as vezes que eu entrei aqui nos servidores e que estava bem cheio do jogo inclusive eu fui que cada um às vezes né talvez pelo meu nível de jogador aí vamos esperar iniciar e olha aí entramos aqui no lobby tá agora que a gente vai e eu vou iniciar em sessenta e sete segundos ainda tem um certo tempo para começar aí tem uma muvuca de gente aqui olha então agora a gente vai começar o jogo aqui realmente é aquele estilo bem legal que de o ente acelera deixa eu não sei onde que eu tenho que pular não faço nem idéia como é que joga essa parada aqui galera lá então aqui eu aperto o f para saltar né eu não sei como é que faz para escolher uma boa área de posse acho que tem que ser onde tem em casa né eu não sei se eu desço aqui bem baixar um pouquinho também alto né olha cara eu perdi pegar minha tranca em cima de uma questão tá um correio por só uma lição quero o rifle por que esse aqui tá da mochila vou pegar a mochila tá também em cima do segundo andar da metralhadora aqui eu vi a gente que tá aqui ó eita começando a meter bala nem minha e aí e aí e aí e aí e aí e aí nossa moço ruim de tiro pra caralho e da minha Quero de correr, caralho. Ah, foi pro saco, não aguentou. Consigo trocar, como é que faz se eu pegar aqui, não é? Deixa eu ver. Deixa eu ver, eu tenho que ir pra cá, não, eu tenho que ir pra cá, ó. Tem uns lugares que tem uns carangos pra poder pegar, né? Olha o helicóptero chegando aí, ó. O helicóptero no avião, né? Olha lá, vai soltar a carga, ó. Aí, velho, quero pegar uma arma secundária. Eita! Olha lá, jogou uma cara lá naquele ponto. Ctrl X, B, deixa eu ver aqui. Ah, tá. É o C que faz pegar. Ah, tá. Então é isso. Deixa eu ver. F, C. Tá, agora o bicho vai ficar nessa pegar ali. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora vai dar, ó. F, A, sim. Beleza. Eu não sei como é que eu faço pra me encontrar outro jogador aqui. Bom, eu vou correr até na ponte aqui. Se eu não encontrar ninguém, eu tô... Já vou jogar peteca aqui. Que aí... Fica mais de boa. Olha aí, cara. Não tô vendo ninguém pra me dar uns tiros aí. Achei só aquela menina correndo lá naquela hora e ficou por aquilo mesmo. Olha aí, tem um carro ali. Eu posso roubar. Vou pegar o carro ali. F. Pra onde que eu tenho aqui, na verdade? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O mouse que dirige, então. Peraí. Estranho caramba, vou usar um mouse pra dirigir. Não tem ninguém pra me dar uns tiros não? Não sei o que é zona segura Mas eu quero é matar alguém Quer dar uns tiros então morrer Ah, vai tomando Desisto Bom, o ideal seria o seguinte então Marcar um gameplay com alguém aí Talvez o Esdras aí queira me dar umas dicas aí Do como é que o jogo funciona, beleza? A ideia é só trazer pra vocês e mostrar como é que tá funcionando o jogo E vocês podem ver que tá rodando bacana pelo Wine Alguém tá tirando em mim aí Esses filha da puta agora me acharam Bom galera, eu vou ficando por aqui então Obrigado por assistir o vídeo aí Grande abraço, até a próxima e valeu Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho